Sejam bem vindos galera, a missão ataduras e remédios no pesadelo, sou o Gui Schuder, lâmina de segurança de nível laranja, que beleza, galera antes de eu comprar essa arma, eu vou explicar e mostrar para vocês, uma curiosidade, que muitos de vocês talvez não saibam, vejam que na tela, no lado direito dessa janela, mostra o desenho dessa arma, além do design dela, mostra também o desenho, para nós vermos como que a arma é antes de comprarmos, até aí, bastante legal né, normal também, comprei a arma, me afastar desse pangalho para não ficar falando no nosso ouvido, agora galera, vou dropar ela aqui no chão, e vejam, cadê as listras pretas e amarelas na arma, que tinha aparecido lá, na janela do vendedor, na aba né, comprar, galera, outra coisa, que também não aparece nas armas quando, craftamos elas, vou usar essa arma, lâmina de segurança, poder captar uma outra arma de DLC, que é a prima dela, frio perfurante, elas são parecidas, deixa eu dropar primeiro a arma, para vocês verem como que é essa arma, frio perfurante, e vejam, que o design da arma, é o mesmo, só muda que ela tem, algumas pinturas, na lâmina, essa de fato tem, essa pintura, e agora galera, eu vou, craftá-la, usar um projeto, colocar efeitos, uns excrementos, colocar um assassino, um colosso, só tinha um mês, um de cada, e um excremento, não, um executor, isso aí, para aumentar o dano, pronto, a arma ficou com 2250 de dano, que beleza, agora galera, eu vou, equipá-la, e selecionar na tela, vejam na tela, como a arma, tem os efeitos, no lado direito da lâmina, não dá para ver muito bem não, mas tem, uma garrafa verde, que injeta, o efeito toxicidade, e na parte de cima da lâmina, tem, uma lâmina extra, que está acoplada a ela, que é o efeito, hemorragia, agora sim, cheguei perto dos zumbis, vocês viram que dessa forma, dá para ver a garrafinha, no lado direito da lâmina, voltando aqui galera, vou dropá-la, vejam, que não vão aparecer, os efeitos, na arma, no chão, olha lá, e ela caiu justamente, com o lado direito da lâmina, onde estava a garrafinha, para cima, e cadê também, a lâmina, extra, acima, da lâmina dela, é isso mesmo, que você quis ver, fazer, toma, vai lá para a área, segura vai, quer ir lá para também, quer ir para lá também, melhor dizendo, agora sim, levanta para morrer, não, apaga essa bosta, não é para acionar, ter acionado, a armadilha, elétrica não, que bosta, acionado, controle remoto, poder ativar aqui a armadilha, quem manda o mesmo botão, fazer, mais de uma função, dá nisso, a mesma coisa galera, com essa machadinha, vejo que no cabo dela, tem a mesma garrafinha, que é o efeito oxidado, a garrafa verde, e vejo também que na lâmina, dela tem, embaixo, a lâmina, a mais, uma lâmina a mais, melhor dizendo, que é o efeito hemorragia, vou dropá-la também, e, ambos efeitos, não irão aparecer na arma, olha lá, cadê os efeitos, tá né, galera, isso eu reparei, no início, quando comecei a jogar o Dying Light, vou guardar essa arma no estoque, nada é perfeito, isso aí é mais um erro técnico, da equipe que desenvolveu o jogo, detalhes né, detalhes são detalhes, pronto, fiquei aqui com mais uma arma, boa no estoque, galera, agora de fato, para vocês iniciarem, essa missão secundária, que eu queria fazê-la, vocês terão que vir, aqui, até aqui, melhor dizendo, no térreo, da torre do Brecken, fala aí careca, há várias coisas, para serem feitas aqui na torre, eu espero que você tenha um tempo, para checar o quadro, é o que eu vou, começar a fazer, as suas missões, careca, olha para mim, estou falando contigo, estou olhando para onde, tá né, galera, esse careca, é um toiga, e eu vou fazer, as cinco missões, dele, que estão aqui, nesse quadro, que ele se referiu, e a primeira, é essa aqui ó, ataduras, e remédios, é só interagir, com essa carta, irá aparecer, esse recado, ataduras, e remédios, dificuldade, modo história, que era fácil, objetivo, falei um singular, porque só tem um só, encontre ataduras, e remédios para a toiga, instruções, designado por toiga, para todos, graças ao Rise, e o seu bando, de filhos da mãe, homicidas, sedentos por sangue, nós estamos ficando, sem ataduras, e remédios para a dor, se você tem algum, dos dois, ou se você sabe, onde conseguir, por favor, traga tudo, para a toiga, e não pense, que isso não é seu problema, só porque agora, não está mal, todos sabemos, como isso pode mudar, rapidamente, e se você ganhar, um buraco, na perna, vai ficar feliz, que temos, esses suprimentos, eu fico é tranquilo, porque eu tenho, bastante kit médicos, recompensas, agora sim, no plural, irei receber, 2.500 pontos, de xp, vezes, 1.2, que é a quantidade, de pontos de xp, a mais, que irei, receber, por eu estar usando, a skin, ou traje, tanto faz, guerreiro, invernal, essa skin, galera, ela, tem uma habilidade, extra, que, adiciona, ou, acrescenta, tanto faz, melhor acrescenta, né, fica melhor, mais bonitinho, mais pontos de xp, em todas as árvores, de habilidades, quando usamos, essa skin, irei receber, também, a grana, de 1.500, nesse valor, agora, é só aceitar, embora lá, ele pegou, a carta, com aquele recado, que eu li para vocês, e agora galera, após vocês terem, aceitado, essa missão secundária, é só vocês virem aqui, na aba, missões, e selecionarem ela, ataduras, e remédios, como vocês já viram, atualizou na tela, e eu já tenho, as gases, e aqui galera, é uma farmácia, e é justamente, o local, que irei, pegar, e aparece também galera, tem duas geladeiras, aqui dentro galera, dois tipos, de geladeiras, melhor dizendo, aquela branca ali, que não tem um adesivo, na porta, e aquela prata, que tem um adesivo, na porta, eu entendi galera, que a diferença, entre as duas, é que a geladeira branca, a normal, ela, é para armazenar, e gelar, é, itens, alimentos, que são os itens, de grafitação, álcool, é, suprimentos caseiros, e também, cafés, que pegamos, são itens valiosos, café, que é o item valioso, mas, pegamos, pegamos mais de um, aí, sendo plural, e também galera, os itens, comestíveis, que eu chamo, de itens, mastigáveis, já nessa outra, geladeira, com aquele adesivo, é para armazenar, e gelar, os medicamentos, e as vezes galera, quando não fazemos, essa missão, secundária, ataduras, e remédios, também, aparecem, os mesmos, itens, nessa geladeira, que aparece, naquela outra ali, então, como eu vou fazer, essa missão agora galera, irá aparecer, nessa geladeira, eu já tenho, já a gaze, as gases, melhor dizendo, que são três, irá aparecer, ou irão, né, dependendo, porque se aparecem, aleatoriamente, uma ou mais, seringa, ou analgésicos, e aqui galera, na caixa, de primeiros socorros, na parede, aparecem, gases, não irá aparecer, para mim, ou pelo menos, eu acho que não vai aparecer, porque eu já tenho, já completei, e também, podem aparecer galera, as seringas, e, os analgésicos, vejam, analgésicos, e aqui, a geladeira, apareceu o café, como eu tinha falado antes, e o item, mastigável, aqui tem outra geladeira, irmã daquela, irmã gêmea, ah, suplementos, suplementos, caseiros, melhor dizendo, mais um item, mastigável, e agora, na outra, geladeira, essa praga, voltou, vai para lá, vai, e suba, fica aí, abri aqui rapidinho, e vejam, apareceu, seringa, e analgésicos, um de cada, como poderia aparecer, apenas um, ou, dois, do mesmo, agora galera, vou mostrar no mapa, a locação, onde fica, essa farmácia, ela fica bem aqui, pertinho, da torre, do Bracken, que é bem aqui, agora, vou bater a retirada, vou galera, para outra farmácia, que fica aqui perto, vai ter essas pragas, correndo atrás de mim, vamos pegar o carrinho, vamos, ai, não deu para ver, os zumbis, se lascando, na armadilha, do carro, olá, soltei, ai, que delícia, ué, de nada, um assassino, tinha acabado de usar um, entendi, de nada, como é que eu bati, no zumbi, estava mordendo, o sobrevivente, que eu salvei, ainda levei dano, entendi nada, dessa vez, tá né, ele está por aqui, o sobrevivente, que eu ajudei, escutei, para você se fudeu, bota, desbocado, vai até aqui, batendo na zumbi, vai, deixa eu apagar, olha, ai, what the fuck, viram, galera, ai, ela ficou estática, ai, ele embora, entrando na porta, ai, depois sai, viral da porta, aqui, e ai, sabemos que, ele, se transformou, em viral, peguei um esgrimista, beleza, ai, sai da frente, agora, aqui, galera, essas duas garagens, nas paredes, lá no fundo, tem duas caixas, uma de cada um, cada garagem, obviamente, nesse kit, para o meu socorro, e aqui apareceu, analgésicos, já completei, e aqui, seringa, e outra seringa, já completei também, toma, clicar no celular de novo, agora, galera, vou mostrar para vocês, a locação, nessa outra farmácia, são três andares de loot, e lá dentro, tem as caixas, desses kits, primeiros socorros, a locação, fica bem aqui, dá para vocês parar, e ficar gritando no meu ouvido, pronto, um grito a mais, não tem tempo, 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 agora é só voltar, para a torre do Breck, e entregar, para o Toiga, acho malheiro, gastar o gancho, e esperar ele encher, a barrinha, acho que eu peguei, itens valiosos, se eu peguei, eu vendê-los, peguei sim, três cafés, e um cigarro, pronto, as pessoas, estão contando com você, para ajudar, por favor, não fique parado, de novo, já tinha falado isso, ok, é só entregar, os itens que eu peguei, seringa, analgésicos, e gase, ataduras, maravilha, todo mundo adora ataduras, pelo menos, as pessoas que precisam, os outros, nem tanto, mas o cara que vive, do outro lado do corredor, acabou de arrancar, o polegar fora, então ele realmente, vai gostar disso, ei, você não viu nenhum polegar, sobrando por aí, viu, quando ele atirou com a arma, o dedão dele, meio que voou, pela janela, parece tipo um nugget, com um buraco de bala, não, bom, fica de olho, isso era para rir, morri de rir, agora é só pegar, recompensa com dinheiro, já tinha ganho, já recebido, os pontos de espéio, eu espero que você tenha um tempo, para checar o quadro, deixar na área de quarentena, que estava, não, ah, deu no mesmo, vou sair mesmo, galera, essa foi a gameplay, que eu fiz a missão, ataduras, e remédios, vou encerrar agora, e voltarei em breve, na próxima gameplay, de outra missão secundária, até lá, fala sozinho aí, careca, tchau,